Serão 360 bombeiros a mais em todo o estado, 160 só para atender Goiânia e região metropolitana. O reforço vem dos números registrados a começar por setembro, com um aumento de 15% nos incêndios, comparando com o mesmo período de 2019. Devido a essa condição ímpar que está acontecendo no nosso estado, uma temperatura elevada, grandes proporções de incêndios, nós nos vimos obrigados a paralisar o serviço administrativo em 90% e deslocar esse pessoal para o combate efetivo aos incêndios florestais. Em outubro do ano passado, foram 667 ocorrências de incêndios. Neste ano, só nos quatro primeiros dias de outubro, já são 450. Se formos analisar os dados gerais, em 2019 todo, foram 9.200 casos. Em 2020, a seca nem acabou e esse número já passa dos 10 mil. As temperaturas cada vez mais altas e a umidade baixa do ar estão entre os que favorecem cada vez mais os focos do estado. A irresponsabilidade das pessoas de não fazerem um aceiro corretamente nas suas propriedades, a não tentarem colocar fogo para combater o contra-fogo e perdem o controle, a não ficar jogando resto de lixo nas margens da rodovia. Uma garrafa quebrada pode fazer uma redução de foco do sol e ocasionar uma queima, pituca de cigarro. Enfim, várias medidas que as pessoas tomam, que são irresponsáveis, ocasionam uns incêndios. Vamos lá. Obrigado.